Sobre o Super, né, cara? Cara, o Super, ele destrói bolhas. Melhor que, possivelmente, a trovoada, cara. Já continuo falando mais. Deixa eu ver só aqui. Vai daquele da cara. Não, já passou. Deixa eu ver daquele da cara, não. Esse cara é da cara, viu? Já tá bem aqui por trás. Então, esse Super... Peraí. Sacanagem, né, viu? O primeiro instinto do cara é jogar uma granada, viu? Você deixa. Ai, ai, muita madura, viu? Calma aí. Granada coletiva. Arricada. E o cara vai ter que fugir dali. Enquanto isso, a gente aproveita. Boa. Eu só não... Não roxei no cara, porque tinha um cara aqui na esquerda, que era o Arcano. Tava mirando. Aí eu preferi só o ultimate avançar. Tipo, dar uns tiros nele, já que ele já tava meio calfado. E ele depois avançava, e eu avançava no Arcano. Mas como o caçador saiu, melhorou ainda mais. É, sobre o Super, cara. Ele destrói qualquer pessoa dentro da bolha, viu? Isso é muito importante hoje em dia com o meta atual que estamos, né? Peraí, vou... A faquinha. Deixa eu ver se o cara vai querer... Tem um cara ali embaixo, viu? A gente tá. Cara, que tristeza, velho. Peraí. Boa. Eu tiro mais fácil da minha vida. Ficando um tiro. Tô com o Atarabá também, pra combinar um pouco com a subclasses solar. Por que você tá focado aí em mim, velho? Você viram? Cara, tá tipo, me querendo ver. Então, com a subclasses solar, cara, se você conseguir combinar os mods de artefato, armas solares, cara, martel ígneo, Atarabá... Obviamente, você não precisa, tá? Atarabá é legal hoje em dia. Não é totalmente meta, igual antigamente. Mas, tipo assim, se for pra recomendar uma SMG, obviamente, né? A do Crisol ou a Imortal. Deixa eu ver se o cara vai querer aparecer aqui nessa esquerda. Embaixo... Tá vendo que o tiro não tava apanhado, velho. O cara tá aqui em cima ainda. Foi também. Nice. A besta voraz no PVP, cara, é muito boa, né? Vocês conhecem, tá? Abacu não era meta. E também, no Zyris é muito melhor ainda, já que você consegue farmar dano nos caras. Tipo, vamos ver o cara que tá atrás da barricada. Ele aparece, vai pra trás da barricada. Aparece, vai pra trás da barricada. Se é assim que consegue farmar a besta voraz, né? E depois consegue derreter o cara a próxima vez que ele fizer isso. Que é o GL. A gente coloca a barricada, porque a gente é um Chitana. Tem um cara agachado por aqui. Isso foi um pouquinho muito curioso, mano. Ela morreu por isso. Coitado, cara. Ih, boa. Nice. Bora. Ótima rodada agora. Não tô fazendo muita coisa, cara. Tô fazendo mais o óbvio como teammate, né? Ajudando quando preciso. Mas, em geral, eu tô, tipo assim, fazendo grandes coisas. Bom, qualquer sub-quase você se volta. Não se preocupem com a barricada. Esse é um pouquinho melhor, né? A barricada de vácuo. Por causa... Peraí. Passar. Por causa do over shield. Eu já vi um Snap. Vai tapar ali atrás. Deixa eu ver se ele vai aparecer de novo. Tá, cara. Eu não sabia que eu ali passava o tiro, velho. O negócio é, tipo, tão minúsculo, velho, que passou nem mesmo assim. Pô, minha. Achei que o cara não ia fazer isso. Ele não consegue me rever, eu acho, eu ver. Tá avançando agora. Acho que ele não viu o cara ainda. Acho que ele não viu ainda. Ele tá de destruidor ainda. Ah, agora vi. Gunfight de... Osírio solo. É. Cara, não sei o que ele tá fazendo. Perfeito. Coloquei o inabalável de... Sniper aqui. Sniper tá foda aí. Cara, me dá um flint pra... Pra uma. Pra esquerda. E um. E aí o tiro. Cara, vi. Pô, várias. Será que ele caiu no bait? Ele caiu no bait. Por que que você faria... What the fuck? Por que que você faria isso, velho? Uma barricada agora? Qual que é antes, né? Pra ganhar over shield, porra. Bora, bora pro próximo. Partida aqui. Imortal e a sniper do competitivo. Por que não, né? Troquei na primeira, troquei na segunda. E aqui na terceira vai ser outra coisa. Tem uns caras que já estão aqui perto. Uma barricada aqui. O cara é de sniper lá atrás. Mano, que curva que quer ser que o negócio fez, velho? Curva não, tipo. Tá belo, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui. Mano, o cara tá bem parado ali. O deus. Ué, essa, velho. Vai ficar um tiro. Boa. Pega a granada de cor aqui. E não sei se o cara... O que ele tá achando? Boa ultimate. Eu fugi dali, velho. Porque se o cara estivesse de... Finalidade, ele matava o cara. Matava o meu ultimate. E matava depois por causa da stasia, da ignição do solar. Então eu preferi recorrer um pouco. E se ele matasse o meu ultimate, eu reviria ele depois, né? Mas eu preferi fazer assim, velho. Ou trocava com o ultimate. Tipo, ele matava o ultimate e matava ele. Meu tio. Meu Deus, tristeza. Se eu consigo avançar aqui. E um. Cara aqui na esquerda. Vou pular assim. Pra não escutar. Foi. Aqui, de ruxar. Dei um tapzinho. Dei outro tap. Eu não recupero a vida. Esquerda. Coitado do cara, velho. Esquerda. Não sei o que ele tava fazendo. O cara ficou agachado. Esperando que era Deus, né? Eu não tô usando muito a minha ombrada pra movimentação. Já que... Você gasta ela hoje em dia, né? Tá ali. Deixa eu ver. Queria ruxar? Vou colocar esse aqui. Dá ruxar? Não. Os dois tão aqui. E um. Boa. Vocês viram como eu beitei o titã? Boa, esse é bom. O cara não desafio ali, velho. WTF? Cataria na esquerda. Só. E um. Dois. E... Terceiro. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Não tinha por que ele fazer isso. O cara ficou um tiro. Que tristeza. Eu não pensei que o cara fosse... Fosse avançar em mim. Eu não sei o que o ultimate mata. Certeza. Eu não sei. Eu nunca confiei tanto no meu ultimate. Não, não. Não, levei o outro. Oh, Deus. Não, 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 não. Não, time. Que isso, cara? Dá cara? Opa. Opa. Vai cá daqui. O cara aperta na esquerda. Errei. E o ultimate acerto. WTF? Assim veio. Eu vou... Tá um brother nesse cara aqui, filho. E foi também. Eu avancei no ultimate avanço no outro. Infelizmente eu não tive como demonstrar O super numa bolha. Mas tá aí. Shot. Seja preciso. 508. Vamos passar o shot. Boa noite. Esse cara já tá pronto para a barricada ali. Ah, é foda. E... Boa. WTF? Eu tava agachando aqui. Minha shot que eu não passou, velho. Bora o jogo. Quer dizer, din. Essas zonas aqui ficaram muito tão mais, velho. Tancar, velho. Intancar, velho. Não. O botão. O botão. Não, o ultimate. Cara. Meu Deus. Salvo por um. Tá, mentira. Não, mentira. Mano, o ultimate me empurrou, velho. Acabei de pegar impacto trovejante depois de mil tentativas. Eu duvido que seja mil. Mano, eu duvido muito que seja mil. Mas é, pode ser, pode ser bastard. Que é bem chate. Esse aqui vai querer aparecer. Cara, tá bem ali. Outra, tem mais uma bala. Não gastou o tiro. Cara, tá de fusão bem ali, velho. 2-8. 2-8. Jeno. 2-8. Por onde? Mano. Os dois fizeram o mesmo erro, velho. Tancar, velho. Tá foda, velho. Não. Só ver. E aí, Gabriel de Boa? Mas foram dezenas de tentativas, imagina. Olha, olha se é pesado, velho. Não sei que vai ser engenho. Caralho, isso. Short Bob aqui. Caralho, lá pra trás. Caralho, lá pra trás. Pera aí. Queria pesado, mas tava priorizando o revivir. Tá um pouquinho chato de pegar, velho. Bem chato. Tá indo, meu filho. Tá indo, meu filho. Vai, te mexe. Você consegue. Comenta um pouco a música que tava. Um pouquinho muito baixo. Três filamentos. Bora, gente. A gente perdeu. Caralho, vai tá no... Ai, meu Deus do céu. Vem pra que diante? Sempre joguei D1 e D2 no PS. Agora eu comprei um PC, mas tá foda como sustentar com o mouse. Demora, velho. O mais fácil vai ser... Vai ser mirar com o mouse, velho. O mais difícil vai ser... As teclas. Caralho, o cara veio pra dar esse stun kit pra gente, velho. Vou tankar, vai surgir. Não, não te meti, não te meti. Mais um clone. Boa. Ah, mais um clone. Isso é D2. Boa. Certamente um pouquinho chato. Esse meta. Cadê o último? Um clone. Nice. Dash tem dois videogames, velho. Três caras de filmamento, ou seja, seis clones. E mais... Não. São... Não depende da verdade. Pode ser seis clones. E seis granadas. Certamente é um videogame esse jogo. Será que vão cair no bait da pesada? Não, mas eu caí no bait da pesada. Não, mas eu caí no bait da pesada. Mais um clone. Tchau. Tchau. Já tem zoom What the fuck Man, se tem dois aqui, tem cara aqui na espécie, né Esse cara, o cara tá fugindo de mim Esse aqui é um cone Mano What the fuck O cara tá fugindo pra reportar, viu O cara tá fugindo pra reportar, viu O cara tá fugindo de mim Novo VH packers E aí, já não é só, não é? Hum, não tem isso Não, não, não o cara tá o cara tá usando o cara aquele shit de tipo, o jogo conta como se ele tivesse com DMT, mas ele tá atirando como se fosse um pulso tá acontecendo no mouse duas boas no meu time, tá, me dá sentido mais alguma coisa Ah um cara Ela tá voando em baixo Cara aqui vai ser mais complicado Eu consegui mais um snap Hum Hum Chirou Não vê Cara é pra outro cara Veio tiro Não é pra mim Por que o motivation não ficou ali Veio Acho que snap nesse mapa aqui Nesse mapa aqui não Nessa parte aqui não vai dar Os caras tão invisível De pouso velho Fica implicada Reserva Quer me dar atrás? Não Tira Passou os AX Deu isso Tá timo Cara Deu esse cara de fusão Peraí Masca de Bacris Granada Minimugustase Desculpa É Essa técnica aí é boa Do Encoçador É Desculpa Abaí Atei Atei Deu Deu Ó, é isso. Caraca. Um poeta animal usando arma, né? Matou. Esse cara tá usando o que, velho? De todas as fusões que esse cara pode usar, porque esse cara tá usando mais shots. Pesado, ele não tem pesado aqui. Não tem pesado, meu Deus. O cara de terror está aqui. Mano, esse cara, literalmente, ele não usa a primária. Primeiro o T-Waste e depois ele pensa em usar a primária. T-Waste no PVP? Cara, o T-Waste é aquela Slipper Peak, velho. Todo mundo sabe que é boa, mas nem usa. Que chato pra pôr, eu até vejo também. Que chato pra pôr, eu até vejo também. Ah, e se eu tivesse aspecto físico? O que? O que? É um braço, só precisa. Caraca, com quantos tiros veio? Boa. Os problemas de não usar aspecto físico. Você faz isso aqui, demora pra caralho pra puxar arma. Não sei por que eu não estou usando, velho. Não sei por minuto, velho. Arma de compoeto em BC Esse aqui que eu uso Nem lembro agora, tem que trocar depois Não, pergime meu super Oh Deus, esqueci dessa parte dos dois deles Cara, 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 cara O cara não, mano, o cara não usa em primária Eu acho que ele não matou uma pessoa de primária Deixa o preço Foram alguns no mundo Cara, ele tá preparado pra isso Se eles, cara, eles não vão me matar Tem quantos ali Mano, pra que você revive assim, véi? Que animalesco Tá Cara, eu não posso esquecer, o cara tem blink, véi Quem é o cara Esse cara O cara vai chegar lá muito mais rápido que eu E aí, Jefferson de boa E aí, Frost Rock Moon O cara vai chegar em todos os lugares mais rápido que todo mundo Aí, tá vendo? Cadê o céu? Eu lembro, né, aqui, véi Atrás Boa Tiro What the fuck? O blink do cara foi muito alto, véi Mano, o cara deu o blink lá pra cima, véi Tá bom, tá pra... Shotgun aqui, né, de mal Não vai valer a pena O cara chega muito rápido nas venez que eu preciso Dá sim, véi Mano, com o blink não dá, véi Pra competir com o Sniper Quando eu chegar na lane que eu preciso de Sniper, ele já tava mirando Aí, se eu for picar outra lane, tem alguém de arco Então, tipo assim, é impossível pra mim O ideal seria matar os caras aqui, véi Quantos? Vai Ele tá usando blink, piscadela, ó Eu não consigo chegar nos lugares que ele chega mais rápido que ele Se eu tivesse dois Icarus, aí chegava Igual antigamente, né Mas com um Icarus só, eu não chego rápido o suficiente Até colocaria ele lá pra de novo, véi Mas não dá Segundo assalto que aí, o Caterizador da Impacts É importante pra PV PV Só de você já ter arma, é bom Caterizador só um, mais Passa os dois tiros Aí What the fuck, em cara atrás What the fuck Não entendi Se alguém entendeu o Titã ali, por favor, eu não explicar, véi Eu vou usar Sniper de novo É, mas eu de Shotgun, cara, eu consigo ser muito mais agressivo no meu time, véi E de Sniper, é foda, véi O meu time tem que acompanhar Passou batido É, deve ter visto, né Não ajudou, não ajudou o caso dele Não ajudou o caso dele Não ajudou o caso dele Peraí 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 que atrás Sacanagem, véi Hã? Entra a gente parquei, né, véi Que? Que isso, mano Mano Você morre Como tá o Therese desse final de temporada? Tá de boa Mano 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 Especial O cara é todo lagado, véi É nem Que coro arcando lagado? Nível não, véi E? Não Vai dar cara aqui, véi What the f... Mano Porra Esse cara é baúco, véi Mano Os filamentosos dele tão lagado É isso Bizarro Bizarro Tô vindo atrás Não morre, mate Não morre Por que que você ficou aí, véi? Tá lá atrás Mano Achei esse cara aqui Caralho, véi Ai, véi Filamentosos, eu acho que foi aumentoso, véi Tô Tem daição do bora toque Não, é preciso quebrazada Tempo Tão quebra Tempo tá fazendo qualquer chute é esse cara, esse cara tá muito agado, velho 11 mil kills na do, na, no fusão, velho, mil do céu, peraí partiu de novo eu não achei que será, deve ser pvp focus cara, tem 11 mil kills na ingrediente, velho eu acho que o cara não matou, eu nem sei qual é a primeira dele, velho, é a suros, né, já vi ele atirando com a suros quando matou o teammate, né, crapperts mais um con, né, meu deus, what the fuck tá, esses momentos que eu gostaria de ter rift que porra é essa minha, beleza, cediu cara, vou ter que ir contra isso lagado, velho, que porra é essa, cara foda, vou chegar a tempo, nem, nem de tentar contestar a zona ah, muito bom ver mano, só copia, velho, que tô atirando nos fomentos, não tá acontecendo nada, né, isso é horrível vou matar esse cara aqui como é que o meu teammate já morreu, velho ah, os caras não param de morrer, velho, máquina de morte com as mudanças na sniper, com as desimpactes vão sofrer mais, na sua opinião não seria injusto com quem sabe jogar de sniper, velho, cara, o promo de sniper aqui no controle é muito forte, velho não tem como counterar por isso que tá sendo modificada mas acho que vai continuar a mesma coisa peraí, peraí, peraí passo com o super, velho agora que eu achar daqui matasse, carguei pega azul na porra pega azul na porra não, cara, porra mano, é só ficar, beleza mano, o cara tá muito vagado, olha isso olha isso, olha isso, olha isso, olha isso não, porque ele tá saindo dali opa opa ele cozinhou, meus parabéns ele cozinhou ele fez alguma coisa na partida, graças a Deus vamos só pegar assim sim tá muito tem que independentemente com o snap olho do sol tem uma boa vai aparecer meu vai tá chegando aí, se você não deixou o vai aqui ainda me ajuda bastante então se você puder deixar tá, vou chefe olha só com certeza que eu queria jogar não se preocupa eu estava esperando, velho saque esperto mano, pior que veio boa veio perfeita tirando saque cara é sacanagem, né velho qual, quais são os pressos que ela tem aqui mesmo? ela tem mano, podia ser qualquer coisa, velho menos esse mano, manuseio é o que você quer tem mira e tiro rápido e dispara inicial munição precisa e ainda tem pequeno calibre, velho peraí que tem mais uma chance, calma aí PV, tá o que tal e... só, velho quem for falar mais eu vi esse cara falando de ultimate dnc na... no twitter, né tipo... esse cara acha que a band vai largar o único... o único jogo que dá dinheiro pra ela pra ela pra confiar no... um jogo que nem sabe se vai sobreviver ô, olho é boa? hã? caralho que tristeza cadê? eu vi esse cara vai te fazer você tem mais do que não eu vi esse cara que tê as pessoas todas as... não